Que bom viver como é bom sonhar e o que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta responsa Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, eu quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porquê se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho, eu sei se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor, assim, é a paz de Deus em sua casa O amor, assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor, assim, é a paz de Deus em sua casa O amor, assim, é a paz de Deus Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu